Mãe, canse, ô, canse, ô, mãe, canse, babá, babá ebó, babá ebá, uí, uri, ô, iá, tá, curitô, babá ebó, mí, cu réu, réu, iebó, uá, lá, mi, fú, adiebó, babá, mí, cu réu, réu, iebó, é como azequê, co azequê, babá, ô, tumô, é como azequê, ô, bata, orixalá, é como azequê, amidum, dum, orixalá, orixalá, Toró, toró, mundê, babá, olha, munxé, fereré, é como a bá de um vinho até um bó, babá, olha, munxé, fereré, babá, olha, munxé, fereré, do alá, teu, e, teu, do alá, teu, e, teu, é pra amadê, teu, ibo, orixalá, é pra amadê, teu, ibo, é, bo alá, tudo em si é o alá, orixalá, tá na boía, oi, ibo, tá na boía, oi, ibo, adorei, eu adorei, bela sim, ô, lodô, bela sim, ô, lodô, bela sim, adorei, orixalá, dá-me a só e lê, ô, dá-me, ô, lê-lê, ô, dá-me, quimicó, é orixalá, lá em sé, há um, um, bom, man, sé, sé, é boa lá, é boa lá. Mãe canção, canção, man, canção.